Boa notícia. Esse caso vem de governador Valadares, uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Santa Terezinha, deu à luz a uma menina dentro da ambulância do corpo de bombeiros. Os militares foram acionados. Assim que eles chegaram à casa da gestante, ela estava deitada no sofá, onde já sentia as primeiras contrações. A mulher foi colocada em uma maca para ser levada do segundo pavimento da casa dela para a ambulância. Mas durante o caminho até o hospital municipal, ou seja, do bairro Santa Terezinha, aqui na cidade, até o hospital municipal na região central, foi necessário parar o veículo e realizar o parto ali mesmo. E às 5 horas e 38 minutos da manhã, quem nasceu? A Maria Alice. Depois de todos os cuidados médicos com a bebê e a mãe, os bombeiros conseguiram chegar ao pronto-socorro, onde as duas receberam atendimento após o parto.